O primeiro-ministro apresentou hoje ao Parlamento para debate as grandes opções do conceito estratégico da defesa nacional e elegeu a segurança marítima como a maior prioridade das políticas da defesa, segurança e desenvolvimento sustentável. Ulisses Correia e Silva assegurou que, além das relações de parceria para a segurança com vários países, Cabo Verde deverá reforçar as relações bilaterais com a União Europeia, NATO, CDO, ONU e União Africana. Ao apresentar as grandes opções do conceito estratégico da defesa nacional, o primeiro-ministro relembrou que o último documento do género foi aprovado há 12 anos e que convém adaptar-se ao novo contexto mundial caracterizado pelo agudizar das tensões geopolíticas, pelo terrorismo, extremismo, populismo e pandemias e sublinhou que no caso de Cabo Verde, a segurança marítima é a maior prioridade em termos de defesa, segurança e desenvolvimento sustentável. A vasta zona económica exclusiva é a razão forte para eleger a segurança marítima como a maior prioridade das políticas de defesa, de segurança e de desenvolvimento sustentável. A razão forte é devido às ameaças da criminalidade transnacional, como o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, a pirataria marítima, o cibercrime e o terrorismo. A razão forte é devido à proteção de interesses econômicos nacionais, nomeadamente a pesca ilegal e não declarada, a proteção e conservação da biodiversidade marinha, exploração de recursos da economia azul e do potencial de biotecnologia e mineral e do posicionamento em rotas seguras de transportes marítimos, de cargas e sistemas de cabelagens. Assim, no âmbito do documento Grandes Opções do Conceito de Defesa Nacional, Cabo Verde deve estar preparado para enfrentar os crimes transnacionais, bem como tudo fazer para reforçar a segurança sanitária, segurança climática, ambiental e alimentar e a resiliência face a choques externos, referiu o chefe do governo. Ulisses Correia e Silva sublinhou ainda que os interesses de Cabo Verde em termos de defesa e segurança devem estar na tria de África, Europa e América. Por razões históricas de localização e de existência de uma vasta diáspora, a União Europeia é o espaço econômico, tecnológico e científico desenvolvido mais próximo de Cabo Verde, com o qual o nosso país tem âncora econômica através da paridade fixa do escudo ao euro, através de uma parceria especial e fortes relações bilaterais. Nos Estados Unidos da América reside a maior comunidade de Cabo Verde da diáspora, que se constitui como um fator relevante das relações multifacetadas com esse país. A CREO é o espaço de integração regional de Cabo Verde em África. Na África Ocidental localizam-se países vizinhos de Cabo Verde, com os quais o nosso país partilha fronteiras marítimas, como o Senegal e a Mauritânia. Cabo Verde tem relações bilaterais de parceria, de defesa e segurança com vários países como Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Luxemburgo, Estados Unidos da América e Brasil, que têm permitido capacitar os nossos militares, dotar meios e equipamentos, realizar ações de fiscalização, patrulhamento e participação em exercícios militares e operações conjuntas. A China tem apoiado na cooperação técnica, meios e equipamentos. Além das relações de parceria para segurança com vários países, o Primeiro-Ministro assegurou que Cabo Verde deve reforçar as relações bilaterais com a União Europeia, com a NATO, com a CDAO, com a ONU e a União Africana. E ainda com o MAOC, no âmbito da parceria contra a criminalidade transnacional organizada, designadamente tráfico de drogas no Atlântico Médio e Atlântico Centro. Estão ainda na área de interesse de Cabo Verde. Para concluir, afirmou que o conceito estratégico de defesa nacional deve envolver de forma articulada os operadores de defesa nacional, segurança interna, proteção civil e a sociedade.